No reino das letras felizes, num lugar muito distante, existia um reino silencioso, habitado apenas por letras. Elas eram muito desunidas, vivia cada uma para si e nunca se reuniam para formar uma palavra sequer. A rainha resolveu acabar com aquele silêncio, chamou os seus conselheiros Beta, Gama e Ômega e ordenou Quero que organizem um grande baile e que convidem todas as letras do reino e também as dos demais reinos. A rainha também disse, quero que as letras do reino usem a criatividade e façam algumas apresentações a fim de marcar para sempre a história do reino. Tão logo a notícia se espalhou, houve grande alvoroço. Foi um corre-corre, um pensa-pensa, cada letra queria ter a melhor ideia. Pensaram, pensaram, mas não conseguiram imaginar nada, até que resolveram se juntar. Conversa vai, conversa vem, uma delas falou. Companheiras, uma letra só não faz nada, mas se nos unirmos, poderemos transformar a vida deste reino para sempre. A letra G explicou tim-tim por tim-tim o seu plano. Algumas letras mal-humoradas acharam tudo aquilo uma invenção maluca, sem pé nem cabeça. Depois de muita conversa, todas acabaram concordando com a sugestão da letra G e iniciaram-se os ensaios. Aos poucos, surgiu uma grande amizade entre elas. Depois de alguns meses, finalmente chegou a grande noite. As letras aguardavam ansiosas o início do baile. Alguém anunciou sua majestade alfa. Enquanto a orquestra real tocava, a rainha entrou no luxuoso salão. Ao terminar a música, a rainha comunicou. Nesta noite serão apresentadas as letras que formarão o alfabeto. Com elas, estabeleceremos a comunicação oral e escrita no reino. A cerimônia teve início com a apresentação das letras. Em seguida, a rainha separou as letras vogais e ordenou que, em alguns casos, elas fossem maiúsculas e em outros minúsculas. E escolheu também as consoantes. Também homenageou as letras Y, W e K. As letras ficaram felizes. Pareciam estar vivendo um conto de fadas. O fotógrafo real, para eternizar aquele momento, reuniu as letras para a fotografia oficial. As letras surpreenderam a todos. E ao som da orquestra, graciosamente cantaram. Todas as crianças entram para a escola, para ler e escrever e também contar histórias. Em certo momento, a rainha desceu do trono para dançar. Por fim, as letras homenagearam as crianças do reino, cantando. Criança feliz, feliz a cantar. Alegre em embalar o seu sonho infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos conduz. Olhai as crianças do nosso Brasil. Criança com alegria, qual um bando de andorinhas. Viam Jesus, que dizia, vinde a mim as criancinhas. Criança feliz, feliz a cantar. A partir daquele dia, as letras se mantiveram unidas. Aquele reino ficou conhecido como o reino das letras felizes. Fim, é isso pessoal. Espero que tenham gostado da historinha. E se você gostou, se inscreva no canal. Logo teremos muito mais histórias. Tchau, tchau e até a próxima.